Oi gente, vamos para o vídeo aqui rapidinho, decoração aí para o Natal, para qualquer ocasião, festa, 15 anos, centro de mesa, casamento, está valendo tudo. Aqui eu vou estar usando essas miçangas transparentes de acrílico, acrílico, plástico, não sei exatamente o que é isso. Vou estar usando também essa dourada, você pode estar colando com cola de silicone, pegamil, qualquer cola instantânea ou a cola quente que eu acho mais barata. Eu vou estar usando aqui a cola quente para poder fazer rapidinho para vocês. Vou começar colando aqui na base essas miçangas douradas, intercalando com as miçangas incolores. Eu vou fazendo assim. Uma dourada, uma incolor, uma dourada, uma incolor. Vou fazer isso em toda a base. Gente, se vocês não são inscritos aí no canal, aproveitem para se inscrever e está sempre recebendo as novidades, tá? Tem muita coisa com reciclagem aqui para quem gosta. Aqui na segunda fileira, nós vamos fazer uma camada só de miçangas incolores. E vamos preencher toda essa parte do meio da garrafa até a marcação de cima, toda com miçangas incolores. Eu estou fazendo essa decoração, mas vocês podem fazer aí do jeito que vocês quiserem. Se vocês quiserem preencher toda a garrafa de um tipo só, podem preencher a garrafa toda com aquelas meia pérolas também. Fica muito bonito, né? Aí fica a seu critério. Eu resolvi fazer com essas aqui, que eu achei uma combinação bem bacana e também para ser usada na decoração da mesa no Natal. Fica bem bonito, olha. Fiz assim. Agora aqui eu vou fazer uma camada também igual a base, olha. Intercalando em color com dourada. E agora eu vou fazer um trabalhinho aqui um pouquinho diferente. Aqui na boca da garrafa, eu vou usar uma camada de dourado. E a segunda também vai ficar assim. Gente, só assim já está lindo, né? Olha que graça. Quem vai dizer que isso aí é uma garrafinha de leite de coco? Ninguém, né? Aqui eu vou fazer uma camada descendo, várias linhas assim descendo, só com a miçanga em color. Vou fazendo assim. Aqui no meio eu vou colar uma miçanga dourada. Então em todos esses espaços aqui eu vou colocar uma dourada. Eu deixei um link aqui embaixo no bloco de informações com vários vídeos para o Natal, tá gente? Então dê uma olhadinha, tem muita coisa legal. Aqui eu vou colocar meia pérola. Eu estou usando esse palitinho que é um palitinho pega-strass, que ele é muito bom para esse tipo de trabalho. Ele gruda, tá vendo? E te ajuda na hora de colocar as peças pequenas. Olha, eu fiz uma florzinha com meia-pérolas ao redor. E ficou assim. E os beijos de hoje vão para Sandra de Crato no Ceará, Sheila Bessa, Andréia Artes e Fátima Lima. Gente, grande beijo para todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho